Acabou a reforma! Aaaaaaah! Última vez da noite foi obrigada a atacar o filtro que na cara é um lixo Mas tô aqui rapidinho pra mostrar pra vocês o que eu recebi hoje Já tô 100% apaixonada que eles embrulharam com a rosinha Bem bonitinha, mandaram a carta mais amor do mundo E ainda meteram o incenso Eu tô apaixonada, será? Cês viram que rolou um sereia ali Sabe por quê? Ganhei uma U maravilhosa, gente Que eu não tô sabendo lidar Só não sei filmar Mas ele é lindo Amei o maiô, amei as cartinhas Um beijo pra menina da loja que é toda maravilhosa, gente Vocês são incríveis Um beijo pra vocês Voltei pro filtro pra dar uma boa noite pra vocês Um bom descanso Amanhã tem mais Beleza? Vou andar descansada agora Beijo Amo vocês Ah, a diversão do dia foi descobrir esse balãozinho de gás elio Que não tá estourado ainda Ah, moleque Ah, eu adoro gás elio Gás elio é um negócio muito legal Tchau